Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, bora cuidar dos braços e das mãos hoje e a planta que eu trago pra vocês hoje é a famosa babosa, que é a loivera, olha que lindeza a gente dá até dó de cortar um pedaço dessa folha, né? Enfim, mas como a gente precisa dela, vamos cortar um pedacinho e ó, não nada de estragar o restante vocês congelam que dá pra usar por muito tempo congelado, viu? Coloca naqueles cubinhos de fazer gelo que dá super certo, aí você vai tirando um cubinho toda vez que você for utilizar. Olha só o que a gente vai fazer, aqui eu cortei uma parte, né, pra deixar a polpa, a amostra com a outra parte da casquinha, né, vamos chamar de casquinha da folha e aí nós vamos com o auxílio de alguma coisa cortante, né, eu prefiro uma faca mas até com uma colher dá pra fazer um gafo, gafo é mais difícil, colher é mais fácil e aí você vai fazer vários e vários furinhos da forma que eu fiz porque nós precisamos adicionar outro ingrediente na nossa receita, tá bom? Vamos adicionar o famoso óleo de amêndoas, eu não tenho óleo de amêndoas, vou ficar sem fazer a receita? Não, não fica sem fazer a receita. Você vai aí colocar outro óleo vegetal que você tem aí na tua casa Eu prefiro o óleo de amêndoas por uma série de benefícios que ele apresenta aí Ah, eu falei pra vocês, né, que a gente vai cuidar das mãos e dos braços Essa receita, ela tem aí poder clareador, que a aloe vera, vocês sabem que ela clareia manchas e também rejuvenescedor, né? A aloe vera, ela traz muitos benefícios nessa folha aí e entre eles temos esse Nunca passou aloe vera na pele? Passa um pouquinho no seu antebraço Em seguida, espera um pouco pra ver se ficou vermelho, coçando ou irritando Se não ficou, aí você vai e passa Aqui você pode passar na hora que você estiver tomando banho, tá? Porque o ideal é você passar nas mãos e também nos braços Passa da forma que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá vendo? E vai passando, gente Passa, que é pra tirar todo o gelzinho da folha, tá? Que é pra não estragar nada, que afinal essa folha é difícil de achar, gente É difícil, e quando eu acho, eu pego logo, né? E congelo, como eu falei pra vocês, que é pra não perder Mas tem algumas lojas, feirinhas que vendem isso aí E dá super certo pra congelar Gostou, gente? Faz isso aí umas três vezes na semana e depois de um mês volta aqui Me conta e me diz o que você achou Beijo!